Medicina e terapias complementares estão agora de mãos dadas no novo espaço Biosintonia. O projeto nasce pela mão da reikiana Vanda Vaz de Carvalho e coloca à disposição dos habitantes desta região uma vasta oferta de serviços de saúde e bem-estar. Este espaço é a concretização de um sonho muito antigo. Há 15 anos que eu sonhava abrir um espaço onde a medicina e as terapias holísticas se unissem com o objetivo comum. Portanto, é um espaço de saúde integrada. Então, temos aqui várias valências em consultório, desde a clínica geral, à nutrição, consultas de obesidade, depois homeopatia, osteopatia, reiki, biosintonia, técnicas de regressão, portanto, massagem também de fisioterapia. Portanto, temos de facto de braço dado a medicina tradicional, convencional e a medicina holística. A Biosintonia procura responder às necessidades de saúde, equilíbrio e harmonia dos seres humanos. Qualquer pessoa pode frequentar este espaço, que funciona das 10 às 13 horas e das 17 às 21, visto que a maioria das atividades se realizam depois das 17. Qualquer pessoa pode dirigir-se cá e encontrar cá, não só a nível de terapias, mas também a nível de estudo, o reiki, a biosintonia, as técnicas de meditação e de relaxamento, o reiki para crianças, que vai começar na segunda-feira aqui com uma turma. O médico que está aqui é um clínico geral, é reikiano, é meu aluno e de facto partilha integralmente, obviamente, desta filosofia de vida. E o resultado é fantástico. Aliás, eu acho que esse é o futuro da humanidade, não é? É a medicina e as terapias complementares que há no braço dado. Wanda representa a Associação Portuguesa de Reiki em Castelo Branco pelo segundo ano consecutivo e esse é mais um motivo de celebração. É verdade, fazia mesmo todo o sentido, até porque havia necessidade de ver um espaço público onde as pessoas pudessem dirigir e que funcionasse como núcleo da Associação. Portanto, este espaço também vai funcionar dessa forma. Portanto, estamos agora a dar formação às pessoas que estão cá, também para poderem responder às pessoas que venham fazer alguma pergunta, colocar alguma questão em relação à Associação. E estou cá eu, obviamente, pelo segundo ano, que é um privilégio para mim, uma tarefa que eu desempenho com muito prazer. E as novidades não terminam por aqui. Para dia 31 de março, está agendada a apresentação do CD A Meditação da União, que decorrerá no Cine Teatro Avenida. E em maio será criado um CD de meditação em português, para meditações de Reiki.